O Royal Rumble, sem dúvidas, foi um dos grandes PPVs da história da WWE e até hoje o mesmo é o começo da caminhada para a WrestleMania, o grande PPV aí da história da WWE. Então eu acredito que o Royal Rumble mereça um vídeo de curiosidades falando a respeito das 11 curiosidades a respeito desse grande PPV condecorado até hoje que é o Royal Rumble. Antes de começar, claro, deixa aí o seu like no vídeo e se inscreva no canal e se inscreva. A curiosidade número 1 diz respeito ao maior vencedor do Royal Rumble e esse vencedor é no caso Stone Cold Steve Austin, galera. O Stone Cold, no caso, venceu 3 edições do Royal Rumble, 2 delas sendo seguidas. Ele venceu ali o Royal Rumble de 1997, o Royal Rumble de 1998 e o Royal Rumble de 2001. E até hoje Stone Cold é o maior vencedor isolado desse Royal Rumble, porque até então os demais vencedores só venceram 2 Royal Rumbles ou apenas 1. A outra curiosidade diz respeito ao primeiro Royal Rumble que a gente teve na história da WWE, que foi no caso aquele Royal Rumble que foi ganhado por Jim Dunham. Esse Royal Rumble, galera, em específico, foi o menor Royal Rumble da história da WWE, tendo apenas 20 participantes. Curiosidade número 3 diz respeito ao demônio Kane. O Kane que tem muita história no Royal Rumble, não por ter ganho, curiosamente, mas pelas coisas que ele já fez dentro do Royal Rumble, mesmo sem já ter ganho. No caso Kane, ele durante longos anos teve o recorde de ter tido mais eliminações. Só que aí ele foi ultrapassado pelo Roman Reigns e mais adiante pelo Brock Lesnar. Porém, aqui pouca gente comenta que o Kane, além de já ter tido aí mais eliminações no Royal Rumble, ele também já teve mais participações consecutivas. A curiosidade número 4 tem a ver com o Mick Foley, porque Mick Foley, ele é recordista de mais participações em um mesmo Royal Rumble. E você vai entender errado, galera. Mick Foley, ele teve aí o recorde de participar 3 vezes no mesmo Royal Rumble e não conseguiu ganhar mesmo assim. No caso, isso aconteceu no Royal Rumble de 1998, que liga essa passagem, como eu falei ali no começo, foi ganho por Stone Cold Steve Austin. No caso, nesse Royal Rumble, o Mick Foley entrou com 3 personagens. No caso, é aqueles 3 personagens dele, que são o Mankind, o Cacto Jack e o Dude Love. Ele entrou com esses 3 personagens e mesmo assim não conseguiu vencer o Royal Rumble. E curiosamente também, o Mick Foley poderia ter tido aí um 4 personagens, que no caso foi o personagem de Mick Foley. Porém, na época, ele não era muito famoso por esse personagem, já que o nome Mick Foley era mais um apelido dele do que em si um personagem. A curiosidade número 5 tem muita relação com o Royal Rumble 2011. Vou explicar pra vocês aqui. Até hoje, os fãs criticam muito a WWE por ter dado ali o Royal Rumble 2011 para o Alberto Del Rio. Pois o Alberto Del Rio mal tinha estreado na WWE e já venceu o Royal Rumble. Porém, galera, não é a primeira vez que a WWE faz isso. Isso já aconteceu desde o primeiro Royal Rumble, que assim, não vamos considerar porque foi o primeiro, né? Então eu vou descartar, que no caso foi o primeiro Royal Rumble, que foi em 1988, que no caso foi ganhado pelo Jim Duggan. Mas com essa ação desse, vamos aqui rever os demais, porque não é a primeira vez que isso acontece na WWE. Ó, em 1989 a gente teve o B. John Studd ganhando o Royal Rumble, em 1992 tem o Rick Flagg ganhando o Royal Rumble, em 1993 tem o Yokozuna, em 1994 o Lex Luger, em 1999 o Vince McMahon, em 2003 o Brock Lesnar, em 2004 o Chris Benoit, em 2011 o Alberto Del Rio e em 2018 a gente teve o Shinsuke Nakamura. CM Punk e Daniel Bryan tiveram uma rivalidade muito acalorada na WWE, eles provavelmente se enfrentaram, disputaram o título e tudo mais. Porém, uma coisa bem interessante diz respeito ao Royal Rumble de 2011, pois tanto o CM Punk quanto o Daniel Bryan, respectivamente, começaram o Royal Rumble. E acontece que na época nenhum dos dois era campeão de nada, então é só começar o Royal Rumble. Porém, no Royal Rumble do ano seguinte, tanto o Daniel Bryan quanto o CM Punk estavam com campeões mundiais e reteram seus títulos no mesmo PPV. CM Punk, no caso, reteu o cinturão de campeão da WWE contra Duffy Ziegler e Daniel Bryan reteu o cinturão de campeão peso pesado contra Big Show e Mark Henry em um combate triplo dentro da jaula. A curiosidade número 8 diz respeito ao criador do Royal Rumble, o Pat Patterson. O que pouca gente comenta é que Pat Patterson, além dele ter sido um criador do Royal Rumble, ele também foi o primeiro campeão intercontinental de todas as linhagens dos campeões intercontinentais que a gente teve na história da WWE. Isso foram os nomes que o Pat Patterson deu alto destaque na WWE e foi treinador, como por exemplo o The Rock. E a curiosidade número 9 tem a ver com dois vencedores que são considerados invictos aí no Royal Rumble. Eu vou explicar pra vocês, um deles é o Big John Stunner. O Big John Stunner ganhou ali o Royal Rumble, o segundo, se não me falha a memória, né, da história da WWE. E o Big John Stunner, curiosamente, foi considerado também como um dos piores vencedores do Royal Rumble, já que ele nem chegou a lutar no vencimento, pra vocês terem uma ideia. Ele foi árbitro. Só que aí ele não participou mais de nenhum outro Royal Rumble, então ele seria um vencedor invicto, já que ele não foi eliminado no Royal Rumble seguintes, porque ele não participou. E o outro aí é o Vince McMahon, que ganhou ali o Royal Rumble, ganhou inclusive o Mundial nesse Royal Rumble, né, eliminando ali por último o Stone Cold. Mas acontece que o Vince não participou aí de outros Royal Rumbles. Então, tanto ele quanto o Big John Stunner seriam ali uns vencedores invictos do Royal Rumble, vamos dizer assim. Aí, no número 10, a gente tem uma coisa bem interessante, que é a respeito de vencedores preguiçosos do Royal Rumble. E, curiosamente, um deles é Randy Orton. Randy Orton, de 2017, eliminou apenas um nome, né, que no caso, ele eliminou ali o Royal Rumble de 2017. E o outro é o Vince McMahon, que eliminou apenas o Stone Cold no Royal Rumble de 99, que ele venceu. E a décima primeira e última curiosidade tem a ver com uma coisa bem comum aí, que no caso, seria uma rivalidade de Royal Rumble, podemos dizer assim. No caso, isso aí diz respeito ao Shelton Benjamin. O Shelton Benjamin, galera, ele foi eliminado ali no ano de 2006, 2007 e 2008, de forma seguida pelo mesmo lutador, galera. E esse lutador, no caso, foi o Shawn Michaels. Aí foram algumas menções honrosas aqui nas curiosidades, porque eu não considero esses fatores aí curiosidades, mas muita gente comenta que é uma curiosidade. A parada eu não considerar, vou colocar aqui, mas como menção honrosa. E no caso, diz respeito aí, ao maior participante da história do Royal Rumble, mais alto que no caso foi o Wayne the Giant. Que não chegou ali a ser ultrapassado por ninguém, ele até poderia ser ultrapassado pelo Jaime Gonzales, mas não rolou. Já que o Jaime Gonzales, ele nunca participou pelo Royal Rumble. E também a gente tem ali o menor participante, que no caso foi o Hornswoggle, né? E também uma outra coisa bem interessante é respeito às participações femininas em Royal Rumble masculinos. Em 99, a gente teve a Chyna participando da Royal Rumble. Ela tem uma participação ali, na época a Chyna era um número ali bastante imponente na adesão feminina, tanto que muitos até colocavam ela pra enfrentar nons masculinos, já que ela praticamente dominava a divisão. Na edição de 2010, a gente teve ali a Betty Phoenix participando, e ela inclusive até ali no Grande Cali. Na edição de 2012, a gente teve a Kahn participando, e na edição de 2019, a gente teve a Nia Jax participando, após pegar o lugar do Artrush. E pra fechar aqui a menção honrosa, eu vou colocar a eliminação mais rápida da história do Royal Rumble. Eu já trouxe no vídeo de ontem, mas eu vou trazer aqui novamente, porque é uma menção honrosa que eu acho que poderia fazer, que no caso é a eliminação do Santino Marela. Que diga que a sua história foi feita pelo próprio Kane, né? O Kane, além de ser aí, durante um longo tempo, recorrente de eliminação, e também aí ter tido mais participações consecutivas no Royal Rumble, ele também teve a eliminação mais rápida, que foi em cima do próprio Santino Marela, de apenas um foco em segundo.